Você já deve ter visto em vários canais esse botão azul, Seja Membro. Hoje eu vou te explicar como isso funciona. Cada YouTuber pode criar planos de vantagens para seus membros e escolher entre um dos valores pré-determinados do YouTube. Aqui no canal eu coloquei um plano VIP por apenas R$ 1,99 ao mês. E como benefícios do plano VIP, você terá um selo de fidelidade ao lado do seu nome que te destacará nas outras pessoas nos comentários e também nas lives ao vivo aqui do canal. Tem vários selos, porque ao passar dos meses o seu selo vai mudando. É como se fosse uma patente que vai subindo. Você também poderá utilizar emojins exclusivos para membros VIP nos seus comentários aqui do canal e também nas lives aqui do canal. E aí quando você for comentar num vídeo meu, você clica aqui e aqui embaixo vai aparecer os emojins exclusivos do canal para membros. Por enquanto só tem quatro, gente, porque é o que o YouTube me permitiu fazer. Conforme o canal vai ganhando membros, o YouTube libera permissão para fazer mais emojins e também terá acesso ao conteúdo exclusivo para membros. Para quem tem dúvida, o que é um conteúdo exclusivo para membros? Vou estar mostrando aqui para vocês. Vamos supor que eu queira fazer um vídeo que só os membros do canal possam ver. Aí aqui nas permissões, que está em pública, era só colocar aqui, ó, somente membros. A partir do momento que você coloca somente membros, só quem é membro pode ver esse vídeo. E além dos vídeos, também tem aqui nas postagens da aba comunidade, que também dá para fazer. Para eu ativar o seja membro do canal, eu tive que fazer uma postagem para membros, que aqui eu coloquei um seja bem-vindo, né? Vocês podem ver, ó, está escrito aqui, ó, somente para membros. Então essa postagem aqui só aparece para os membros. Se a pessoa não for membro, não vai aparecer essa postagem. Mas as outras postagens normais aparecem aqui, gente. E agora vem a melhor parte. Já imaginou eu divulgar o nome do seu canal no final de cada vídeo novo que eu postar aqui? Por apenas R$1,99 ao mês? Isso mesmo, só R$1,99. E sempre que eu lançar um vídeo novo, vai aparecer o nome do seu canal na lista VIP. E estarei lendo assim. E obrigado aos canais parceiros. Fulano de tal, canal do fulano, ciclano de tal. Tamo junto, e é isso aí. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Eu vou estar sempre trazendo novidades aqui para vocês. E se quiser comprar controles USB ou outros acessórios para o seu PC, links abaixo na descrição. Até o próximo vídeo e tchau.